Eu sou o Léo Vittorino, youtuber, influenciador digital e embaixador da Handtop. Adoro ficar antenado sobre tudo o que tem de novo, principalmente quando está relacionado com a acessibilidade. Você sabe que as iniciativas que colocamos em prática hoje refletem, e muito, no nosso futuro, né? Mas como podemos construir um amanhã melhor? Calma aí, a gente vai descobrir isso junto, no link, que acontece dos dias 9 a 12 de agosto. E que nessa edição, traz como tema principal, o futuro. E esse tema será discutido a fundo no último dia do evento. E você não pode perder. Então faça sua inscrição gratuita hoje mesmo.